R$ 25,00 por monte, junto com as taças R$ 25,00, R$ 25,00, quem chama a vinta? Cadê? Quem falou aqui, eu ia te dar a vinta, cadê? R$ 30,00, vai R$ 20,00, vai R$ 20,00, R$ 28,00 por monte, junto com as taças R$ 28,00, vai R$ 28,00 por... R$ 28,00 por Donizete R$ 28,00 por Donizete R$ 28,00 por Donizete R$ 28,00 por Donizete R$ 28,00 R$ 28,00 por que não mais? 28, 2, né? Ed? RinoDé, RinoDé! Olha aqui, olha! Um monte, tripe! Não, passou! O trivante das duas caixas Ainda aí, ó, 30 reais, 30 reais, que tal? Diga aí! É aqui, é aqui, ó! Pera aí! Tem um vereador aqui, viu? Pera aí, cadê? Mostra aqui um vereador, meu! Olha, Eloy! 30, 30, 30! 30, porra! Professor Eloy, vereador! Professor Eloy, vereador! 32? Alguém mais, alguém mais! Certo! 30 reais! Matinho, professor! 50 reais! Vereador! Aí! Pode deixar aí com ele! Vai! 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 Vem aqui! É! Que recebe! Um kit! Fecha de rana, gente! Vem no... Tchau!